Olá, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Nós vamos inaugurar o curso com a parte preambular do direito penal. Começamos hoje o estudo dos primeiros artigos do direito penal que dizem respeito à teoria da norma penal. Nós vamos ter dois encontros. Um encontro, nós vamos fazer uma revisão da teoria da norma e o segundo encontro, a teoria do delito. Aquilo que os senhores viram em um semestre, nós vamos ver em dois encontros. Então, senhores, nós vamos produzir e produzir muito. O ritmo vai ser relativamente acelerado, mas é para que eu possa entregar o máximo possível para os senhores dentro do tempo que nós vamos ter. Os senhores vão ter a tranquilidade de ver que aquilo que nós vamos ver aqui, examinar aqui, estará na prova. Como é que acontece? Nós minamos a prova. Nós conhecemos a prova e trabalhamos com estatística. Sabemos o que sempre é cobrado, o que sempre vai ser cobrado e é aquilo que chama a atenção dos examinadores. Então, nessa medida, na medida certa, nós vamos entregar aos senhores. Sejam bem-vindos. Temos muito estudo pela frente e a aprovação depende de um esforço conjunto nosso, que nos preparamos para entregar o melhor e dos senhores que devem estudar e muito. Exame de Ordem hoje é um concurso público, talvez até mais. Por todas as ocorrências de problemas diversos nós estamos assistindo com a FGV, torna a coisa um pouco mais dificultada. Por muito menos o CESP perdeu o contrato. E hoje a FGV está apresentando uma série de problemas e mesmo assim a coisa tem se mantido. Então, senhores, estamos numa prova bastante difícil, com surpresas desagradáveis às vezes na segunda fase, mas temos sobrevivido. Tem um anúncio aí de que talvez as regras do jogo sejam alteradas. O que eu sempre advoguei é que exista exame de ordem. Precisa, sim. Mas, um regramento mais justo. Um deles é, você foi aprovado na primeira fase, tem que ter uma possibilidade de só concorrer à segunda fase depois. Eu advogo que sejam três vezes. Não são três exames por ano? Então, você tem chance de fazer três vezes. Se não conseguiu passar, ah bom, aí vai ter. Em um ano, tem que se aprimorar de novo, tem que voltar à primeira fase. Então, existe já uma discussão. Amanhã está sendo levada essa discussão para os presidentes da OAB, da possibilidade de fazer reaproveitamento da primeira fase. Espero que sejam três vezes. Mas, se for uma vez, já está valendo. Porque uma coisa é você ser reprovado na primeira fase, volta à primeira fase. É aprovado na primeira fase, vai para a segunda fase, reprovado, tem que voltar tudo de novo. Rapaz, isso fica um ciclo vicioso. Agora, você é reprovado na segunda fase, mas já está com o estudo ali engatilhado, já veio bem. Continua estudando para a segunda fase, aí aumenta muito a chance de passar na segunda fase. E isso passando já vai dar um passo importante, qualitativo aí no exame de ordem. Mas, embora estejamos esperançosos nisso, vamos trabalhar para que os senhores sejam aprovados nessa primeira fase e depois tem um segundo momento que nós vamos fazer uma preparação diferenciada. Muito bem, teoria da norma, artigos 1º a 12 do Código Penal. Senhoras e senhores, tudo começa com um princípio. Princípio da legalidade. Princípio da legalidade. Origem e revolução. Qual é a origem do princípio da legalidade? Existe uma... um certo dissídio doutrinário acerca da origem do princípio da legalidade. Alguns apontam para as leis de Solon. Leis de Solon. Estamos falando muito antes de Cristo. Outros apontam para a carta de Leão. Estamos em 1188. Outros apontam ainda para a carta Magna de João Sem Terra. Estamos em 1215. E aí os senhores vão me perguntar por que que eu estou vendo isso? Dados históricos. Pelo simples fato que aparece no edital história do direito penal. Então, por conta disso, nós precisamos mexer em algumas coisas históricas que eu vou lhes mostrar o tempo todo, vou mexer isso durante nossos encontros. Senhores, embora esse dissídio doutrinário tenha prevalecido que o princípio da legalidade está estabelecido pela primeira vez na carta Magna de João Sem Terra. Diferente do que alguns professam por aí, não se trata de uma benevolência de João. Quem é João? João é irmão de Ricardo. Quem é Ricardo? Ricardo, coração de leão. Nós estamos na Inglaterra. O legítimo sucessor do trono é Ricardo. Só que Ricardo vai às cruzadas para ampliar o reino inglês e deixa no seu trono aquele que era improvável de que um dia ocupasse. João, por isso chamado João Sem Terra. Para manter Ricardo na guerra, João estabelece uma carga tributária incomum na Inglaterra. Em uma das situações, Ricardo é feito refém e João precisa pagar o resgate. E aí, por uma imposição de cobrança de tributos, leva o reino inglês quase que a bancarrota. Por conta disso, os barões ingleses impõem a João um novo regramento, uma carta. E lá no artigo 39 tem um dispositivo que diz, olha, não dá mais para tirar coelhos da cartola. Esse negócio de um dia para a noite aparecerem tributos, aparecerem crimes aí, isso não aceitamos mais. Precisa uma lei anterior que defina aquela situação. Então, esse dispositivo, o artigo 39 da Carta Magna, é o que se aponta como o início do princípio da legalidade. Esse princípio da legalidade ganhou notoriedade em uma pequena grande obra chamada Dos Delitos e das Penas. Dos Delitos e das Penas. Estamos falando de quem, senhores? Becaria. Marquês de Becaria, César Ibonesana. Também ganhou mais notoriedade ainda no brocardo nulo crime nula pena se nelege. Nulo crime nula pena se nelege. Escuta, quem é o idealizador desta expressão nulo crime nula pena se nelege? aqui nós estamos falando de Feuerbach. Feuerbach. Ansel von Feuerbach. E no Brasil? Como funciona esse princípio? A evolução do princípio no Brasil. Senhores, o princípio da legalidade esteve presente em todas as constituições brasileiras? Esteve presente em todos os códigos penais brasileiros? Ou tem alguma constituição que não teve presente o princípio da legalidade? O que lhes parece? Se nós pensássemos que alguma constituição não estava presente, que constituição seria? Se tu pensar, bom, se tem alguma que não é para estar, vai ser qual? O que tu pensa? Provavelmente é a constituição polaca, não é? 1937. Mas mesmo uma constituição em um estado ditatorial, que era o estado novo, o princípio da legalidade estava presente. Então, esse princípio esteve presente em todas as constituições brasileiras, qual foi a primeira constituição, senhores? Mil? Não. 1824. Esteve previsto em todos os códigos penais. Todos os códigos penais. Qual foi o primeiro código penal brasileiro, senhores? O primeiro código penal brasileiro é datado de 1830, que era chamado Código Criminal do Império. Depois, nós tivemos um código penal republicano em 1890. Depois, essa ânsia legislativa que nós vemos hoje, essa inflação legislativa, leis todos os dias, sempre foi assim, desde sempre. Um desembargador foi convocado a fazer a consolidação das leis penais, chamado Piragibi. Então, em 1932, nós tivemos uma consolidação das leis penais chamada consolidação Piragibi, desembargador Piragibi. Até que, em 1940, nós recebemos isso que está nas suas mãos agora aí, o Código Penal vigente, 1940. Existe um projeto de reforma, que já foi para o Senado agora, de reforma do Código Penal. Então, nós vamos ter alterações profundas na legislação penal. Se passar, muita coisa que nós temos hoje com paradigma vai ser alterado. Muito bem, desdobramento do princípio da legalidade. Desdobramento. Senhores, esse princípio da legalidade se desdobra em três princípios. Três outros princípios, três outros subprincípios ou axiomas. O primeiro deles é chamado princípio da reserva legal. princípio da reserva legal. Esse tem previsão ali no artigo quinto, inciso 39 da Constituição da República, bem como no primeiro do Código Penal. O que é o princípio da reserva legal? Aqui nós temos três caracteres básicos para o princípio da reserva legal. O primeiro carácter diz lex prévia. O que significa, senhores, lex prévia? Aqui, eu vou começar a complementar agora o burocardo de Feuerbach. Nulo, incriminado pela pena assinalege prévia. A lei penal tem que ser anterior ao fato que se pretende incriminar. Então, coloquemos ali, por favor. A lei penal deve ser anterior ao fato que se pretende incriminar. A lei penal deve ser anterior ao fato que se pretende incriminar. A segunda característica, senhores, diz respeito a lex scripta. Lex scripta. Me digam, os costumes podem criar ou revogar tipos penais? É possível nós admitirmos direito costumeiro, direito constitucionário para criar ou abolir tipos penais? O que lhes parece? Sim ou não para os costumes? Vejam, os costumes podem até afastar a aplicação de uma norma. Durante quanto tempo nós não aplicávamos mais o tipo penal do adultério? Muito tempo. Mas ele precisou ser revogado por lei. Aqui nós vivemos no império da lei em sentido formal. Só a lei escrita pode criar e revogar tipos penais. Porque se vocês querem ver, me digam uma infração penal que existe hoje e que ninguém é punido por ela. E que o legislador brasileiro não teve coragem de revogar. Revogar adultério. Ok. Mas não revogaram este. Manter essas casas de prostituição. Escuta, você está sabendo que manter uma casa de prostituição é crime? Pois é. O fenismo. O gigolou, o proxeneta. E ninguém é punido por isso por quê? Simplesmente porque se nós formos hoje lá em uma quinta-feira agradável de um clima muito bom, nós vamos encontrar o juiz, o promotor, o delegado, o advogado, o pastor e o padre. Só por isso. O deputado e o senador. Só por isso. Então, a hipocrisia não permitiu que fosse revogado. Porque ninguém é punido por isso. Agora, os costumes não revogam este tipo penal, não revogaram. Porque se for assim, nós vamos dizer então, ah, não é contravenção o jogo do bicho, eu jogo, tu jogas, ele joga, nós jogamos, nós jogamos, todos jogam. Não me venha com essa, eu não jogo. o que que é? Agora, de regra, de regra ninguém é punido, para com isso. Isso aí já é da cultura brasileira. Não. Para que desapareça o ordenamento jurídico, precisa uma lei em sentido formal. Então, coloquemos, somente a lei em sentido formal, somente a lei em sentido formal, pode criar ou revogar tipos penais não se admitindo a utilização dos costumes para este fim. Não se admitindo a utilização dos costumes para este fim. Próxima característica, senhores, do princípio da reserva legal é Lex Stricta. Lex Stricta. Aqui nós vamos fazer uma associação. Me digam, é possível admitir analogia em matéria penal? Você pode dizer sim e pode dizer não, desde que ajuste a resposta depois. Sim, em benefício do réu. Não, salvo para beneficiar o réu. É melhor nós negarmos. Não cabe analogia em matéria penal, salvo para beneficiar o agente. Então, coloquemos aí. Não se admite analogia em matéria penal, não se admite analogia em matéria penal, salvo para beneficiar o agente. O segundo princípio a que se desdobra o princípio da legalidade é chamado taxa-atividade, princípio da taxa-atividade. Esse é o próximo axioma da legalidade, princípio da taxa-atividade. O que significa taxa-atividade? A lei penal, senhores, tem que ser certa, tem que ser clara e precisa para que nós, os seus destinatários, a compreendamos sem muito esforço interpretativo. Tem que ser clara, certa e precisa. Para que qualquer um bacharel em direito, não bacharel em direito, alfabetizado, não alfabetizado, entenda, qualquer um. Eu vou abrir um artigo do Código de Trânsito e vou ler ele para ti e vou te perguntar se tu acha que ele é claro, certo e preciso. 302 do Código de Trânsito. Os senhores, se tiverem paciência, abram junto comigo aí. 302 do Código de Trânsito. Lei 9.503 de 97. Lei 9.503 de 97. 302. Diz assim, praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. Eu lhes pergunto, esse tipo penal lhes parece certo, claro e preciso? Sim ou não? Se o senhor disser que sim, eu paro tudo aqui, nós vamos agora ali para Ipiranga, vamos fazer uma blitz, nós vamos parar os carros. E eu vou perguntar, o que é homicídio culposo? Qual é a diferença entre dólar e culpa? Muitos motoristas vão dizer, culposo é quando ele foi culpado, não foi? Eu vou dizer, é, pode ir. Não está bem. Como é que devia estar escrito? Matar alguém na direção de um carro. Cáspita. Aí todo mundo saberia o que é. Então foi escrito com os pés, esse 302. Com o tipo de legislador que nós temos, não podemos ter coisas diferentes, né? Coisa está um horror. Nós temos legisladores de todos os níveis. Nós temos políticos hoje de todos os níveis, representantes de todas as classes sociais. E tem que ser assim, inclusive hoje dos presidiários nós temos. Hoje nós não temos deputado presidiário, direto do presídio ao parlamento? Foi suspenso pela STF aquela decisão da Câmara dos Deputados, né? E essa suspensão é outra coisa que assusta. porque quando o STF suspende uma decisão legítima da Câmara dos Deputados, não obstante, observando os anseios populares, fere o princípio da separação dos poderes, atravessa uma fronteira que não poderia ter atravessado. Então é assustador dos dois lados. Assustador os deputados ter mantido o mandato do deputado federal condenado por crime e é assustador o STF suspender aquela decisão. Então a coisa está um horror. Eu vou ler um outro artigo para ti, do Código do... Agora é do Estatuto do Idoso. Estatuto do Idoso tem os crimes 96 a 109. No primeiro crime, 96, tem o parágrafo primeiro. No parágrafo primeiro diz assim, nas mesmas penas incide quem desdenhar, menosprezar, humilhar pessoa idosa para qualquer idade. Tem quatro verbos ali. Menosprezar, humilhar, desprezar e discriminar pessoa idosa. Tem quatro verbos. E eu te pergunto, o que é esse crime então? É qualquer coisa. Se chegar na frente do idoso fizer isso aí vai cair em algum, menosprezar, em alguma coisa, vai cair. É muito amplo. É muito amplo. Não ficou taxativo. Qual é um tipo legal que a gente diz? Esse que é perfeito, é taxativo. Matar alguém. O que é proibido? Proibido matar alguém. Está claro, está certo, está preciso. E isso é princípio da taxatividade. Então, coloquemos. Exige-se que o tipo penal seja claro, exige-se que o tipo penal seja claro, certo e preciso. Exige-se que o tipo penal seja claro, certo e preciso, para a perfeita compreensão dos seus destinatários. Muito bem. O último subprincípio é o princípio da retroatividade ou da irretroatividade. Isso também tem base legal. Está lá no artigo 5º, inciso 40 da Constituição da República. Senhores, a lei penal pode retroagir? Você pode responder sim, pode responder não. A lei penal não pode retroagir, só para beneficiar o agente. A lei penal só pode retroagir para beneficiar o agente. Vamos preferir negar. Dizer que ela não pode retroagir e como exceção, em Bonampartem, aí caberia. Então, coloquemos. A lei penal não pode retroagir. A lei penal não pode retroagir, salvo para beneficiar o agente. Muito bem. Conhecido o princípio da legalidade, nós vamos começar agora a aplicar a lei penal. Aplicação da lei penal. classificação básica da lei penal. Senhores, a lei penal pode ser completa incompleta ou incompleta. A lei penal pode ser completa ou incompleta. Quando é que nós dissemos que uma lei penal é completa? A lei penal é chamada de completa quando todos os seus elementos foram fornecidos pelo legislador. Ou seja, tanto o preceito primário quanto o secundário foram estabelecidos pelo legislador. Vejam só. O que nós temos num tipo penal? Preceito primário, nós temos a descrição da conduta. Certo? Preceito primário, descrição da conduta. E no preceito secundário, nós temos a pena. Quando um tipo penal apresenta a descrição da conduta e apresenta também a pena, dissemos que é uma lei penal completa. É um tipo penal fechado. Então, coloquemos aqui. A lei penal é classificada como completa? A lei penal é classificada como completa? Quando os preceitos primário e secundário estão perfeitamente descritos. Estão perfeitamente descritos. Também é chamado tipo penal fechado, senhoras. Tipo penal fechado. Bom, essa lei penal completa não vai cair nunca em concurso nenhum. Nunca. Porque isso aqui é óbvio. É o que tem que ser. Agora, o que vai cair sempre é lei penal incompleta. É aqui que o bicho pega. Então, vamos nós. Ó, lei penal incompleta. Lei penal incompleta. O que é lei penal incompleta? Vamos colocar uma informaçãozinha assim básica inicial. Que vai dizer assim, é a que exige complementação. É a que exige complementação em alguns de seus preceitos. e é a que exige complementação em alguns de seus preceitos. Ponto. Divide-se em dois pontos. Tipo penal aberto. Tipo ou norma penal aberta. Senhores, o que é um tipo penal aberto? Se você não sabe o conceito tipo penal aberto, me dê um exemplo. Tipo penal aberto. Se você não sabe o exemplo, me dê um conceito. Se você não sabe os dois, justifica por que está aqui. Muito bem. Vamos lá. Tipo penal aberto, o melhor exemplo são os crimes culposos. Crimes culposos. Escuta. Como que se manifesta a culpa? Quais são as formas de manifestação da culpa? Imperícia, imprudência e negligência. Ok. Me diga, trafegar a 100 km por hora aqui na Avenida Ipiranga, te parece uma conduta imprudente? Sim ou não? Trafegar a 100 km por hora na Avenida Ipiranga, para ti é uma conduta imprudente? Vários colegas responderam sim ou sacudiram a cabeça que sim? Eu vou responder assim, depende. Depende do quê? De uma série de fatores. Quer ver? Escuta, que horas foi? Três horas da manhã. Que dia? 20 de fevereiro. Férias escolares. Metade da cidade está aqui, a outra metade está em Pinhal. Ou seja, menos movimento naturalmente. Como estavam as condições climáticas? Perfeitas. Como estava a movimentação naquele dia? Ninguém nas ruas. Ele estava com que carro? Uma BMX6. 100 km por hora com a BMX6, parece que tu está a 15 por hora. E se tu precisar socar o pesão no freio, ele faz tudo para ti. Ele tem o freio ABS, EBD, XO, JY, ele tem do AZ o freio. Para resolver o problema que eu tinha. Eu acho que isso não é imprudência. Agora vamos de novo. Que horas foi? 18 horas. Que dia? 15 de junho. Então, é o período da PUC, certo? Como estavam as condições climáticas? Chovendo. Com que carro ele estava? Um Chavetinho 83. Freio é tambor. Cara, isso aí não é imprudência. Isso aí é loucura. Porque se tu tiver que socar o pesão no freio, tu soca. É o primeiro que o freio é tambor, né? Na quantidade de força que tu tem na perna, é a quantidade de parada que ele vai dar. Socou. Ele vai travar as rodas e o carro vai fazer assim. E se tu tiver com o teu parado na frente, tu vai ver aqueles faróizinhos que descendo e... BUM! Ele já desce do carro. O que ele disse? Foi a primeira coisa que ele disse. Não tem dinheiro para pagar. E a segunda, ele te entrega a chave do carro dele e diz assim. Pode ficar com o meu carro. Já vem com um cortador de unha junto. Tu viu que eu fiz uma valoração? Eu fiz uma valoração. Teve um critério axiológico aqui. Então, esse tipo penal é aberto porque depende de uma complementação valorativa. E essa complementação valorativa vem da onde? Saiu da minha cabeça. Saiu da cabeça do juiz. Então, é o juiz que, no caso concreto, vai dizer se aquela conduta foi imperita, imprudente ou negligente. Isso é tipo penal aberto. Então, coloquemos. A complementação advém de um juízo valorativo. Parênteses. Da cabeça do juiz. Muito bem. Esse tipo penal, essa norma penal pode ser chamada também de em branco. Tipo penal, norma penal em branco. Como é que acontece isso? Agora, senhores, a complementação não vem mais de um juízo valorativo. Não vem mais da cabeça do juiz. O exemplo anterior, ali, eram os crimes culposos. Agora, essa complementação advém de outra norma. De outra norma. Não depende mais de interpretação do juiz. Não. Eu vou ter que lançar a mão em outra norma para complementar meu tipo penal. Então, coloquemos aí. A complementação advém de outra norma. A complementação advém de outra norma. Ponto. Divide-se em. Dois pontos. Primeiro item, homogêneo. Tipo penal em branco, homogêneo. O que significa? Coloquemos. A complementação advém da mesma instância legislativa. A complementação advém da mesma instância legislativa de onde partiu a norma a ser complementada. Mesma instância legislativa de onde partiu a norma a ser complementada. Ponto. Subdivide-se em. Dois pontos. Ó. Tipo penal em branco, homogêneo. Homólogo ou homovitelino. Homólogo ou homovitelino. Quando eu fechar toda a complementação aqui, comparativamente, os senhores vão entender bem isso aí. Eu vou colocar os exemplos, aí a coisa fica fácil. Homogêneo, homólogo ou homovitelino. O que eu te disse? Eu te disse que a complementação advém de outra norma. Eu te disse que essa complementação vem da mesma instância legislativa de onde partiu a norma que precisa ser complementada. E agora eu vou te dizer, além de advir da mesma instância legislativa, a complementação é encontrada na mesma base legal. Não entendi. Calma e vamos pensar agora. O crime de peculato. Peculato. Os senhores podem abrir o 312 do Código Penal aí? 312. E me digam qual a expressão que precisa ser explicitada, precisa ser entendida, para que a gente saiba o que é esse crime. Abram, por favor, aí. A lei vai dizer, apropriar-se o funcionário público de coisa que não é sua. Certo? Apropriar-se o funcionário público. Senhores, eu preciso explicitar uma expressão. Eu preciso explicitar o que quer apropriar? Não. Isso é português básico, irmão. Mas eu preciso explicitar o que é funcionário público. Quem são os funcionários públicos? Ou seja, é um crime próprio. Só pode ser praticado por funcionário público. Essa norma precisa ser complementada ou não precisa? Sim. Esse tipo penal veio de onde? Do Poder Legislativo da União. Ok. Me diga, onde é que está o conceito de funcionário público? No 327 do Código Penal. A norma complementadora, ela também veio do Poder Legislativo da União? Veio. E também está no Código Penal? Sim. Tipo penal em branco? Homogêneo. Homólogo. Da mesma instância e na mesma base legal. Então, coloquemos. A complementação. A complementação. É encontrada. Na mesma base legal. Na mesma base legal. Ponto. Ó, exemplo. Artigo 312 do Código Penal. Peculato. Esse peculato exige explicitação do conceito de funcionário público. Existe a explicitação do conceito de funcionário público. É, ó. O artigo 327 do Código Penal apresenta o conceito de funcionário público. Os dois, 302 e 327, vieram do Poder Legislativo da União. E os dois estão na mesma base legislativa, no Código Penal. Portanto, tipo penal em branco, homogêneo, homólogo. Agora, existe o chamado tipo penal em branco, homogêneo, heterólogo, ou heterovitelino. Veja, heterólogo, ou heterovitelino. Heterólogo ou heterovitelino. Nós vamos dizer o que ali, senhores? A complementação vem da mesma instância legislativa, vem do Poder Legislativo da União, mas não está na mesma base legal. Não entendi. Crime de bigamia. Bigamia. O que significa crime de bigamia? Casar-se já sendo casado. Certo? Ok. Eu preciso a explicitação de alguma coisa para que esse tipo penal seja aplicado. O quê? Onde estão as vedações do casamento? Onde que diz que não se pode casar uma pessoa que já é casada? E deixa eu te perguntar, onde é que diz isso? No Código Civil. Tanto o Código Civil quanto o Código Penal vieram do Poder Legislativo da União? Sim. A norma que tem que ser complementar está no Código Penal e a norma complementadora está no Código Civil. Muito difícil, ficou agora comparativamente? Não, né? É só isso. Então, coloquemos. A complementação é encontrada... A complementação é encontrada... Em base legal distinta. Vamos colocar o exemplo? Ó, exemplo. Exemplo. Artigo 325 do Código Penal. Bigamia. O que que ele exige, ó? Exige... A compreensão das regras do casamento. Regra do casamento. E se nós formos examinar artigos 1621, 1521 e 1557 do Código Civil, nós vamos encontrar as regras do casamento. Então, o que acontece aqui? Os dois vieram do Poder Legislativo da União. Mas a norma a ser complementada está no Código Penal e a complementante está no Código Civil. É isso que faz ela ser heteróloga. Muito bem. Senhores, olhem pra cá. Fecha bem aqui, ó, velho. Ó, eu usei aqui homogêneo, homólogo. Vamos tirar esse número daqui? Ó, tira esse número daqui. Tá com uma flechinha ali porque homólogo estava num subnível, certo? Agora eu vou te mostrar. Agora sim, ó. Tipo penal em branco. Heterogêneo. Tipo penal em branco. Heterogêneo. No último exame caiu, eu acho, tipo penal em branco, heterogêneo. Como os nossos examinadores estão muito criativos, no próximo exame vai cair homogêneo. Homogêneo heterólogo. Grande coisa. E vai ser exatamente o crime de bigamia. Vai dizer assim, o crime de bigamia exige para sua aplicação o conhecimento das regras de casamento. As regras do casamento são encontradas na legislação civil. Em razão disso, é correto afirmar que é classificado doutrinariamente como? É para ser quatro assertivas. E você vai colocar tipo penal em branco, homólogo, homogêneo, heterólogo. Tranquilo. Homogêneo por quê? Porque a complementação vem da mesma instância legislativa. Heterólogo por quê? Porque está em base legal diferente. Agora, senhores, esse tipo penal em branco pode ser heterogêneo. Se eu disse que o homogêneo vem da mesma instância legislativa, o que eu vou lhe dizer agora? Que vem de outra instância legislativa, a complementação. Vamos pensar na lei de drogas? Lá na lei de drogas, não tem um tipo penal sequer que fale em maconha, cocaína, hexis, barbitúrico, remédio para emagrecer, antidepressivo, anabolizante. Não tem? Não tem. Nada. Todos eles falam em drogas. Eu vou ler para ti o artigo 28 da lei de drogas. Adquirir, guardar, transportar, ter em depósito, trazer consigo drogas para consumo pessoal. Não falou maconha. Não falou cocaína. Então, precisa de uma complementação do que vem a ser drogas. E essa complementação está onde? Onde está a listagem de substâncias proibidas no Brasil? Em uma portaria da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Portaria 344 de 1998. A Anvisa é um órgão de que poder da União? Legislativo, judiciário ou executivo? Executivo. Então, veja bem, a norma que precisa ser complementada vem do legislativo. E a norma complementadora, do executivo. Tipo penal em branco, heterogêneo. Então, coloquemos. É quando? É quando? A norma complementadora advém de instância legislativa diversa. Advém de instância legislativa diversa. E aí, o exemplo, senhores, é a lei de drogas. Exemplo, lei de drogas. Cuja explicitação das substâncias proibidas é dada pela Anvisa. Poder Executivo da União. É dada pela Anvisa, Poder Executivo da União. Muito bem. Já conhecemos a classificação básica. Ela pode ser completa e incompleta. A incompleta que é o problema, porque tem mais classificações. Agora, senhores, vamos a algo que é importante. Vacácio Leges. Vacácio Leges. O que é vacácio Leges, senhores? O que é vacácio Leges? É o tempo entre o quê e o quê? Entre a publicação da lei e a vigência da lei. Está aí o conceito. Então, coloquemos. É o período entre é o período entre a publicação e a vigência da lei. É o período entre a publicação e a vigência da lei. Regras da vacácio Leges. Senhores, a vacácio Leges é disciplinada por que lei? Vai dizer assim. A vacácio Leges tem o seu encaramento disciplinado pela A. Lei de introdução ao Código Penal. B. Lei de introdução ao Código Civil. C. Código de Amurabi. D. Lei de introdução às normas do direito brasileiro. Porque sempre tem uma estúpida, né? Tem uma assertiva estúpida e vai ter um cretino que vai colocar o X lá. Em 100 mil candidatos, uns 12 vão colocar no Código de Amurabi. Me diga, é disciplinado pelo quê? É, porque a gente tem uma tendência a dizer a LIC, né? Lei de introdução ao Código Civil. Já era. Isso significa que você estudou, você fez faculdade antes do dia 31 de dezembro de 2010. Porque a LIC, já era, mudou de nome. Hoje ela é chamada Lindeby. Lei de introdução às normas do direito brasileiro. Por quê? É porque se deu conta, se deu conta, de que aquelas regras se aplicavam a todo o direito. E não só ao civil. Lei de introdução às normas do direito brasileiro. E aí, simplesmente, mudaram o nome da lei. Só isso. Mudou alguma coisa na lei? Nada. Só o nome da lei. Lei de introdução às normas do direito brasileiro. Lindeby. Senhores, quando não há previsão legal de quando a lei vai entrar em vigor, no silêncio, nós vamos considerar a avacácio de quanto tempo? Ó, quando houver ausência de previsão legal, no país, ela se aplica em quanto tempo? e no exterior se aplica em quanto tempo? Se não tiver previsão, no país, a lei se aplica em 45 dias. E no exterior, em 3 meses. Em ausência de previsão, se não disser, né, se não tiver aquele artigo chamado de cláusula de vigência, esta lei entra em vigor na data de sua obrigação. essa lei entra em vigor em 90 dias. Quando não disser, 45 dias. E no exterior? Quando ela for aplicada no exterior, 3 meses. Muito bem. Tempo do crime. Ou seja, aplicação da lei penal no tempo, tempo do crime. Ó, de cara nós vamos ver assim, ó, teorias que explicam o tempo do crime. Teorias que explicam o tempo do crime. ou seja, quando foi praticado o crime? Quando foi praticado o crime? Não entendi, vou te explicar. Hoje, dia 13 de setembro? 12? 12. Imaginemos que o sujeito efetou disparo de arma de fogo na vítima hoje, 12 de setembro. A vítima foi internada no hospital e morreu um mês depois, 12 de outubro. Pergunto, quando ocorreu o homicídio? 12 de setembro ou 12 de outubro? É isso que essas teorias querem explicar. É isso. Tá bem? Então, entendamos as regras do jogo. A primeira teoria a querer explicar essa minha pergunta é teoria da atividade. também é chamada de teoria da ação ou teoria da conduta. Teoria da atividade, teoria da ação ou da conduta. Atividade, ação ou conduta. Essa teoria vai levar em consideração o que, senhores? O momento que ele efetou o disparo de arma de fogo ou o momento que a vítima morreu? O momento que ele atirou na vítima. o tempo da conduta e vai desprezar o tempo do resultado. Então, coloquemos considera o momento da conduta e despreza o da ocorrência do resultado. considera o momento e despreza o da ocorrência do resultado. Muito bem. segunda teoria chamada teoria do resultado. Também chamada de teoria do evento ou teoria do efeito. Resultado, evento ou efeito. Essa teoria, senhores, vai levar em consideração o que? O dia que ele atirou na vítima ou o dia que a vítima morreu? A vítima morreu. O dia que aconteceu o evento. O dia que aconteceu o efeito. O dia que aconteceu o resultado do crime. Então, coloquemos considera o momento da ocorrência desprezando o da prática da conduta. Desprezando o da prática da conduta. terceira e última teoria é chamada de teoria da ubiquidade. Teoria mista. Teoria da unidade. Ou teoria eclética. Teoria da ubiquidade. Teoria mista. Teoria da unidade. Ou teoria eclética. O que diz essa teoria? Essa teoria diz não dá pra separar uma coisa da outra, rapaz. Ele atirou na pessoa e a pessoa morreu. Uma coisa está intimamente relacionada com a outra. Então, se você quiser considerar o dia 13 de setembro ou dia 13 de outubro, tá bem, porque é o mesmo evento. Existe uma unidade nisso aí. Então, essa teoria considera tanto uma coisa quanto a outra por considerar que existe uma relação indissociável entre a conduta e o resultado. Então, coloquemos. Considera tanto o momento da conduta, considera tanto o momento da conduta, quanto o do resultado. Não zera tanto o momento da conduta quanto o resultado. Senhores, por favor, abram o artigo 4º do Código Penal e concluam sozinhos qual a teoria que nós adotamos. Melhor do que eu te falar é tu concluir, porque se tu concluir sozinho, não tem erro em prova nenhum mais, nunca mais tu vai esquecer. E mais, a nossa memória é visual, é visual. você precisa ler. Funciona como uma foto. Lembram quando nós estávamos na faculdade? De tanto estudar determinadas coisas, na hora da prova caia determinadas coisas, tu dizia, isso aí estava mais ou menos na página da direita, mais ou menos no meio. Era uma foto. Uma foto, estava registrada aquela informação lá dentro. Agora, se você não ler, esquece. Na hora da prova, teu cérebro vai virar as fotos que tem lá dentro, não vai achar imagem nenhuma e vai dizer um, 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 um. Não sei. Né? Senhores que leram o artigo 4º. Me diga que teoria nós adotamos. Teoria da atividade. Como é que diz? Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro desprezou. Seja o da produção do resultado. Então vamos nós, vamos criar um tópico escrito assim, teoria teoria adotada pelo Código Penal. Artigo 4º. Teoria da atividade. Pode ser, senhores, que o nosso examinador utilize a expressão tempos regitiactum. Tempos regitiactum. Talvez ele não me entregue de graça isso aí, não é? Não vai usar a atividade, fica uma barbada, todo mundo sabe. E aí utiliza a expressão tempos regitiactum. Ok, admita, aceite, porque é a teoria da atividade. É, mas a questão é assim, para que serve essa babuzeira? Para que serve saber que eu vou levar em consideração o momento que ele atirou e não o momento que a vítima morreu? Vamos ver aqui então. Ó, consequências ou reflexos da atividade. Consequências ou reflexos da atividade. Senhores, vamos assim. O sujeito tem 17 anos e 11 meses. Pretende subtrair o carro da vítima. Mete a arma na cara da vítima. a vítima se assusta e ele manda tiro. A vítima é internada no hospital com graves ferimentos e morre três meses depois. Quando a vítima morre, ele já é maior. Vai dizer, neste contexto, é correto afirmar que Joãozinho praticou, letra A, crime de homicídio. Letra B, ato infracional de homicídio. Letra C, crime de latrocínio. E letra D, ato infracional de latrocínio. O teu x vai onde? Primeiro, deixa eu te perguntar, crime ou ato infracional? Quando ele efetou o disparo de arma de fogo, ele era, aspas, de menor? Era. Esta bisca tinha 17 anos e 11 meses. Então, meu velho, é para olhar para o momento da conduta e não do resultado. Ato infracional. Ok, então já desprezou duas. Ato infracional de homicídio e latrocínio? Roubo mais morte igual latrocínio. Ato infracional e latrocínio. Me diga, o quanto que ele pode receber de sanção penal por conta desta morte, desta vida? Ele pode receber uma internação, certo? Que é o máximo que se tem lá no Unistatuto adolescente e a internação tem um prazo máximo de quanto? Três anos. Você entendeu agora por que que aos 21 anos obrigatoriamente ele tenha se liberado? Significa que ele tomou uma internação aos 18, 18 mais 3 igual a 21. Mas deixa eu criar uma situaçãozinha. O processo estava rolando e ele tomou a condenação em civil foragido. E a polícia só conseguiu meter as mãos nele quando ele já tinha 20 anos e meio. Deixa eu te perguntar, quanto tempo ele vai cumprir de internação? Seis meses. É isso que custa uma vida no Brasil. E se ele conseguir ficar fora de dia até os 21, o que acontece? Em apenas uma palavra? Nada. Não, prescreve não. Eu não posso aplicar mais a medida. Entendeu a moral da história? Então veja bem, ó, aqui a questão da menoridade você tem que levar em consideração o tempo da conduta e não do resultado. Olha pra conduta, não olha pro resultado. Muito bem. Ó, e se o sujeito é autor do crime? Menor de 21 anos. Existe algum benefício por ser autor de crime com menos de 21 anos? Quais os benefícios? Existe uma atenuante que é a rainha das atenuantes, aliás, atenuante da menoridade. Se o sujeito praticou o crime à época do fato ele era menor de 21 anos, nós vamos atenuar a sua pena. E mais, a prescrição de alguém que pratica um crime com menos de 21 anos é pela metade. Prescrição pela metade. 115 do Código Penal. Vamos pensar que ele pratica um crime com a pena baixa. Se tu for no 109 do Código Penal, tu vai descobrir que prescreve em 3 anos, dividido por 2 em 1 ano e meio está prescrito. Vamos pensar que ele praticou um homicídio. Um homicídio. Ele tinha 20 anos e matou alguém. a prescrição do homicídio se dá em 20 anos. Dividido por 2 para ele é 10. Tem benefício. Agora vamos assim. Idade da vítima. Senhores, estamos cientes que matar uma pessoa menor de 14 anos a pena aumenta? 121, parágrafo 4º. O homicídio doloso contra a menor de 14 tem a pena aumentada. Ok. Quando ele efetou o disparo de arma de fogo na vítima, a vítima tinha 13 anos e 11 meses. A vítima foi entrenada no hospital e morreu 4 meses depois. Quando a vítima morreu, já tinha 14. Estava fora do limite de 121, parágrafo 4º. Vai perguntar assim. Nesses termos, é correto afirmar que a da Mastor cometeu. Letra A, homicídio simples. Letra B, homicídio circunstanciado. Letra C, homicídio privilegiado. Letra D, homicídio passional. Teu X vai onde? Vai aquele que vai dizer que tem causa de aumento de pena, homicídio circunstanciado. Por quê? Porque ao tempo da conduta, a vítima tinha a idade do 121, parágrafo 4º. Tinha menos de 14 anos. Muito bem. Então nós fixamos uma regra aqui. Leva-se em consideração o momento da conduta. Agora, senhores, é possível que uma lei penal seja aplicada ao caso e essa lei penal não fosse vigente à época? E também é possível que uma lei que já foi revogada seja aplicada também ao caso? Não entendi. Vou fazer uma pergunta que eu já te fiz hoje. A lei penal pode retroagir? Quando? Para beneficiar o agente. Então, quando ele praticou o fato, a lei não vigia. Mas como a lei era melhor, retroagiu. Agora nós vamos pensar em uma outra coisa. A nova lei que foi criada é pior do que existia à época que ele praticou o crime. Que lei vai ser aplicada? A anterior que já foi revogada. Quando uma lei recua para ser aplicada, nós chamamos de retroatividade. Quando uma lei que já foi revogada se aplica mesmo depois de revogada, ou seja, ela ultrapassa chamada de ultraatividade. Retroatividade e ultraatividade. Ou seja, em um momento extra da atividade. Tranquilo? Pode retroagir e pode ultraagir. então coloquemos. A lei penal pode ser aplicada a fatos ocorridos antes de sua vigência parênteses. Retroatividade ou depois de revogada parênteses ultraatividade dobra de vogais e hífen ultraatividade vírgula sempre que mais benéfica sempre que mais benéfica. Muito bem. Vamos mexer agora em um tema tormentoso. combinação de leis penais lex tercia combinação de leis penais lex tercia prezados a coisa é assim quando o sujeito praticou o crime estava em vigor uma lei quando ele foi sentenciado já estava em vigor outra lei ao examinar as duas leis o juiz percebe que a lei à época do fato era melhor em determinado ponto e a lei que vige hoje é melhor em outro ponto o juiz pode pegar aquele pedacinho bom de lá com um pedacinho bom daqui para fazer um bombom para o o réu ele pode combinar leis penais que favoreçam a gente ó eu vou te mostrar onde que isso está pegando onde é que o bicho está pegando ó só olha que legal esse negocinho aqui ó fazer um desenhozinho aqui para ficar bem lucidativo a a lei anterior de drogas previa a pena para o traficante de 3 a 15 pois bem o sujeito praticou o crime na vigência daquela lei a nova lei de drogas prevê a pena para o traficante de 5 a 15 piorou mas a nova lei de drogas prevê para o traficante uma redução de pena quando ele é primário de bons antecedentes não integra organização criminosa nem se dedica a atividades criminosas chamado de tráfico privilegiado aqui está a sentença vamos criar um close caption aqui legenda ó o artigo 12 da lei anterior 6368 76 puniu o tráfico 1 3 a 15 veio a nova lei de drogas e ali no artigo 33 da lei 11.343 06 diz que a pena 5 a 15 a mesma lei de drogas tem uma causa de diminuição de pena para o traficante primário de bons antecedentes que não tem nada a ver com crime organizado quando o sujeito praticou o crime estava na vigência da lei anterior quando ele foi sentenciado já estava na vigência da lei nova ele pode combinar essas leis ou não senhores ó antes de mexer lá eu vou criar os parâmetros de discussão aqui parâmetros de discussão vejam só quando quando nós temos uma sucessão de leis no tempo a nova lei pode ter uma ou outra cara ela pode ser melhor ou pior ela pode ser gravior ou míssior pode ser gravior ou míssior lei melhor lei pior a lex gravior pode ser de duas formas uma lei que passa a incriminar determinada conduta por isso chamada de novo novo crime novácio criminis muito colados aqui novácio criminis ou uma lei que embora embora não crie um novo tipo penal é mais severa que a anterior por isso chamada de novácio legis em peios escrevemos peios pronunciamos peios o que significa é uma lei mais severa que a anterior não criou nada mas piorou a situação do sujeito ok agora a nova lei eu lhes disse ela pode ser melhor lex míssior e essa lex míssior pode ser de duas formas aquela lei que deixa de incriminar determinada conduta isso é chamado de abolicio criminis certo abolicio criminis ou aquela lei que reduz a pena que tira uma agravante que tira uma qualificadora que cria uma minorante isso é chamado de novácio legis em melius nós sabemos que qualquer lei severa e retroativa certo e a lei melhor lei benéfica é retroativa muito bem estabeleci os parâmetros senhores vamos olhar de novo o meu exemplo aqui a lei b em relação a a no que diz respeito a pena só a pena olha pra pena é grave or omission a b em relação a a no que diz respeito a pena grave or omission que espécie de lex grave nova sulex impeios ela pode retroatir não ela pode voltar para buscar o c o crime não se ela não pode qual é a lei que vai se aplicar a anterior e quando a lei anterior manda seus efeitos para frente o que a gente diz que ela é ultra ativa então veja bem ultra ativa agora vamos assim essa minorante causa da diminuição de pena que não existia antes é grave ou míssior? míssior que espécie de míssior? abolicio ou novacileres imelius? novacileres imelius e qual é a característica de uma de uma lex míssior? retroativa ó retroativa escuta o juiz da sentença pode fazer essa gambiarrinha aqui que eu fiz ou não? pega um pedacinho de uma lei com um pedacinho de outra lei para dar um benefício para o malandro porque vão pensar isso aqui é traficante hein velho a pena é 3 anos 3 eu vou ter que partir dessa pena e reduzindo de 2 terços sobra quanto de pena para o traficante? 3 anos diminuindo 2 terços sobra quanto? 1 ano sobra será que essa é a pena que nós queremos para os traficantes do Brasil? posso combinar leis penais ou não posso? existem duas correntes uma corrente assim o juiz não pode combinar leis penais porque se ele combinar as leis penais ele vai estar criando uma terceira lei lex tercia uma terceira lei e função de criar leis não é de juiz é de legislativo e por conta disso ele vai estar ferindo o princípio chamado reparação dos poderes um argumento bem razoável o juiz não pode combinar leis penais se criar estará invadindo função típica do legislativo ferindo o princípio da separação dos poderes um bem razoável argumento e o segundo argumento diz pode pode não está criando nada não está criando nada está pegando duas leis que existiam e que se encontraram no tempo fazer o que? e está usando a extraatividade fazendo a outra atividade de uma e a retroatividade da outra fazer o que? enquanto nós estivermos para escoar todos os fatos dessa transição o juiz vai ter que fazer isso aí? o que que prevalece senhores? prevalece que pode ou que não pode? a grande questão é assim para que serve essa informação que nós vamos utilizar aqui? para o exame de ordem qual é o viés do exame de ordem? defensivo defensivo porque pensados saibam por esta escola passaram 100% dos últimos promotores de justiça do estado do Rio Grande do Sul os últimos 33 promotores de justiça que foram passados do Rio Grande do Sul passaram por esta escola estiveram nesta sala atrás dessa tribuna sendo preparados para fazer a prova final chamada tribuna qual foi o argumento que nós passamos para eles? não cabe combinação de leis penais promotores de justiça um percentual enorme 70% dos atuais defensores públicos do estado do Rio Grande do Sul estamos falando de cento e poucas pessoas passou por aqui e qual foi o argumento para os defensores públicos? cabe combinação de leis cada um no seu quadrado cada um com o seu viés de orientação num exame de ordem o que se pensa que o nosso examinador vai cobrar? uma via defensiva uma via defensiva então mais provável que uma visão de um examinador de uma prova defensiva diga que caiba mas para um pouquinho eu preciso ter uma certa segurança nisso o que diz o STF a respeito isso aqui foi levado a apreciação do STF pelo pleno e deu empate 5 a 5 deu 5 a 5 por quê? porque uma das cadeiras ainda estava desocupada que foi ocupada depois pela ministra Rosa e quando dá empate no STF como é que se resolve? quando dá empate no STF como é que se resolve essa situação? o regimento interno do STF no artigo 146 diz quando dá empate tem que ser resolvido a favor do acusado então em face do empate no STF foi decidido a favor do acusado aí tu pode me dizer bom, mas agora basta saber qual é o entendimento da ministra Rosa para a gente já saber que o negócio já desequilibrou eu vou dizer de que jeito? depois da ministra Rosa entraram mais dois ministros quem foram? Teori Zavascki e Luiz Roberto Barroso então, meu velho já não sei mais e mais tu tem garantia de que aqueles que votaram a favor vão continuar votando a favor quem votou contra vai votar contra? porque hoje no STF o que que infelizmente tem se dito? qual é a decisão do STF? a decisão é depende depende do que? de quem é o réu e vai ser levado e vai ser levado e vai ser levado ou não a apreciação mas tu sabe qual é que vai ser o resultado? se vai ser a favor ou contra? tu não sabe? é, tu não sabe porque depende de uma série de fatores inclusive de quem é o réu se for o meu e o teu cliente que é o Zé Rainhento tu tem certeza que vai ser a favor? tu não tem certeza talvez seja contra e diga não, não pode combinar agora se for um poderoso como é que tu acha que vai ser? o que que nós estamos vendo hoje? por exemplo hoje hoje lá na decisão se cabem embargos infringentes ou se não cabem embargos infringentes? o que que disse Gilmar Mendes hoje à tarde? dizendo assim senhores essa decisão que foi tomada aqui tem que ser para todos e não depende quem é o réu e mais não me venha dizer que o STF já admitiu embargos infringentes porque os casos foram diferentes muito diferentes deste este o que tem a diferença que são réus poderosos só isso essa é a diferença então eu vou dizer senhores vai começar tudo de novo nós vamos ter que ver como é que isso aí vai ser decidido no STF agora é o seguinte numa prova defensiva como é de exame de ordem provavelmente a resposta vai ser cabe combinação combinação de leis você é defensor público você é advogado nós vamos dizer que cabe combinação de leis você vai fazer uma prova para delegado de polícia para promotor provavelmente o argumento é o outro é o contrário vamos escrever isso? coloquemos em face do empate em face do empate no STF parênteses 5 vezes 5 5 a 5 por disposição regimental a Suprema Corte admitiu a combinação de leis a Suprema Corte admitiu a combinação de leis muito bem agora nós vamos mudar a batida ó lei intermediária isso aqui é chamado de lex intermédia lex intermédia vou criar outra proposta agora ó vou te apresentar quatro leis vejam bem quando o sujeito praticou o crime ele estava na vigência da lei A a lei A punia esse fato com a pena de dois a quatro anos ele ainda não foi sentenciado veio uma nova lei e passou a punir esse fato com a pena de dois a seis ele ainda não foi sentenciado veio uma nova lei e passou a punir o fato com a pena de um a dois ainda não foi sentenciado quando veio a última lei isso aqui é uma beleza isso aqui é o legislador brasileiro que voltou a botar a pena de dois a quatro anos pergunta-se que lei será aplicada lá na sentença ficou tonto ou não que lei será aplicada na sentença senhores me digam A B em relação a B em relação a é grave ou míssor grave ou pode retroagir não A C em relação a B e A grave ou míssor míssor pode retroagir não só pode como deve deve ó então aqui retroatividade agora A D em relação a C que é a que nós estamos vendo que está sendo aplicada ela é grave ou míssor grave ou pode retroagir não se ela não pode retroagir quem tem que ser aplicada a que estava atrás e quando a que está atrás é aplicada e quando ela ultrapassa as outras ela é chamada de ultra ativa então aqui está então veja bem se a banca criar uma questão com 20 leis não interessa aquela que você achar mais benéfica diga essa que você aplica em relação às leis que estavam nas costas dela tu vai dizer que houve retroatividade em relação às leis que ela ultrapassou tu vai dizer que houve ultraatividade então vamos colocar assim em uma sucessão de leis no tempo em uma sucessão de leis no tempo aplica-se a que se demonstrar mais benéfica aplica-se a que se demonstrar mais benéfica ponto esta lei será retroativa em relação às anteriores esta lei será retroativa em relação às anteriores e ultraativa e ultraativa em relação às posteriores ultraativa em relação às posteriores muito bem vamos dar uma complicadinha agora ó aplicação da lei nos crimes permanentes habituais e continuados aplicação da lei nos crimes permanentes habituais e continuados senhores o que é um crime permanente o que é um crime permanente o que é um crime habitual e o que é um crime continuado se tu não sabe o que é um crime permanente me dá um exemplo de um crime permanente me basta exemplo de um crime permanente sequestro cárcere privado crime permanente é aquele que se consuma com a conduta e o resultado se prolonga se protrai se arrasta no tempo de decisão da gente vem cá em que momento que se consuma o crime de cárcere privado no momento em que trancafia a vítima lá e vai ficar esse crime se prolongando durante quanto tempo quanto tempo que aquela pessoa quiser então veja bem crime permanente ó é aquele que o resultado e conduta se protraem se arrastam no tempo eu estou representando ele assim veja bem aqui ele está se arrastando no tempo e se arrastou tanto no tempo velho que ele pegou a vigência de três leis muito bem o que é um crime habitual crime habitual precisa de reiteração da conduta para que se demonstre que aquela conduta é habitual do agente qual é o exemplo que se dá nos livros nos livros comumente aparece curandeirismo rapaz esse é o exemplo está bom para 1940 mas em 2013 quantos curandeiros conhecem então quer dizer está na hora de usar exemplos mais modernos vamos pensar em exercício legal de medicina farmácia e odonto para exercer a medicina é preciso o que? ser médico com inscrição no conselho para exercer a odonto é preciso o que? ser dentista com inscrição no CRO para exercer a farmácia é preciso o que? já sei farmácia é útil com inscrição ok tanto é que para exercer a advocacia é preciso o que? ser bacharel direito com inscrição na OB certo agora os senhores tem dúvida de que tem gente atuando aí como se dentista fosse como se médico fosse em selo e tem alguns que são até estudantes estudantes de odonto o moleque realmente é bom ele é bom ele é ele manja ele está lá no sétimo semestre mas o pai tem condições o pai já montou um consultório e ele já está atuando como se dentista fosse escuta se ele praticar um atendimento odontológico sem ser dentista isso significa exercício ilegal de odonto um atendimento só num consultório de um amigo de um dentista amigo isso significa exercício ilegal não isso significa um atendimento agora quando ele está com o consultóriozinho dele lá montado tem até secretária tem agora uma agenda fixa de vários pacientes que gostam dele porque o moleque realmente é bom no que faz ele pratica um atendimento dois atendimentos três atendimentos quatro atendimentos me digam senhores vistos esses essas condutas esses atos conjuntamente eu consigo demonstrar a habitualidade ok isso é um crime habitual é aquele que precisa de reiteração da conduta para que se configure o que é um crime continuado crime continuado é um benefício benefício para quem para malandro que pratica uma série de crimes da mesma espécie eu vou lhes dizer senhores enquanto nós estamos aqui nessa sala e os senhores atrás desse monitor na busca de dias melhores e nós escolhemos o caminho certo o caminho do bem do estudo do conhecimento tem gente que está fazendo curva nesse exato momento tem algumas equipezinhas aqui pela de fora e o Rio Grande do Sul é o número um nós somos o número um nós passamos de você aí no Rio de Janeiro passamos de você de São Paulo nós somos o número um os melhores de furto e roubo de veículo o negócio aqui perdeu o controle quando você vem para cá toma cuidado o cara na cara está pegando com força mais do que você no Rio de Janeiro um do país nós somos uma vergonha para quem? para o governo do estado do Rio Grande do Sul para o secretário de justiça e segurança para as duas polícias uma vergonha e quer ver como eu não estou latindo à toa? seja honesto por favor senhoras nessa sala quem é que foi vítima de furto ou roubo de veículo? é um percentual muito alto percentual muito alto como é que pode? e o furto furto é romântico furto é romântico porque acontece tu deixou teu carrinho agora na rua e tu chega ali agora engraçado eu pensei que tivesse deixado aqui não é assim? deixou moscão tu deixou tu é o feliz proprietário de uma chave e se você deixou o carro na rua deixou por quê? deixou porque estava sem condição de pagar o estacionamento se não estava com condições de pagar o estacionamento significa que o carro é financiado é e se o carro estava sendo financiado é porque não pagou seguro ainda não fez seguro ainda certo? certo e ele subtraiu o seu carro mas ele não subtraiu o carnê é só o carro e aí o sujeito faz em 60 vezes pagar uma parcela e o miserável subtrai o carro e tu continua com 59 para pagar e tu chega no banco e diz levaram meu carrinho o banco vai dizer mas o carnê não levaram né então você vai continuar pagando porque não tem nada a ver com isso ou roubo arma na cara porque hoje como as seguradoras são mesquinhas seguradoras hoje são mesquinhas elas exigem que se coloque um GPS no nosso carro e o malandro sabe disso como a montadora é mesquinha ela queria uma chave cold sem a chave tu não tira o carro dali então ele te espera para meter a arma na tua cara aqui no Rio Grande do Sul nós estamos assim o negócio está ó beleza bom então pensa bem enquanto nós estamos na sala de aula ele está metendo aqui fora carro então vamos pensar que ele praticou um furto dois furtos três furtos cinquenta furtos tudo da mesma espécie portanto e olha senhores eu estou colocando furto aqui para não deixar o caderno dos senhores pesado e asqueroso porque poderia colocar ali estupro estupro vamos pensar que nós estamos com o estuprador siril estuprador siril ele já estuprou vinte pessoas e hoje são pessoas não são só mulheres homens também podem ser vítimas de estupros então ele estuprou vinte pessoas ele não faz distinção de sexo ele toca bala em todo mundo vinte diretamente ele desgraçou vinte vidas diretamente indiretamente centenas porque a família de um estuprado vai para o lixo junto quando a gente pega esse estuprador e faz a prova que ele é o estuprador dessas vinte pessoas quantas penas tu queres pra ele quantas te comporta agora como pessoa esquece que tu é operador do direito esquece que tu é advogado esquece que tu é o que tu é com uma pessoa eu quero vinte ué não foi vinte vinte vezes seis cento e vinte vinte vezes dez duzentos mano tu vai tomar cento e vinte a duzentos anos não vai poder cumprir mais de trinta ok mas que tu vai tomar cento e vinte vai e a progressão de regime se dá em cima dos cento e vinte como você é reincidente precisa de três quintos quer dizer que eu vou ter que cumprir oitenta anos de propriedade de regime quer dizer ah então vou sair antes vai então eu cheguei a conclusão que vou ficar trinta anos chegou a conclusão boa trinta anos mas não é o que diz o código penal o código penal diz assim se entre um crime e outro não passou aí vem a jurisprudência doutrina mais de trinta dias se esses crimes foram praticados em idêntica localidade mesmo os bairros no máximo uma comarca contígua se os crimes são da mesma espécie o juiz vai considerar como se ele tivesse praticado um crime só que foi continuando 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 aí ele vai tomar uma pena só seis a dez anos exasperada de um sexto uma pena só estuprou vinte pessoas vai tomar de seis a dez anos aumentada um pouquinho por uma ficção jurídica isso aqui é o artigo 71 do código penal isso é crime continuado tá fácil ser ladrão sírio aqui no Brasil né ser estuprador sírio porque isso é benefício pra malandro que pratica crime da mesma espécie muito bem senhores agora vejam bem agora que os senhores já conhecem tudo isso vejam aqui ó quando o sujeito levou a vítima pro cativeiro quando esse aqui prestou primeira assistência odontológica sem ser dentista quando esse aqui praticou o primeiro furto a pena que existia pro crime era dois a quatro a vítima tava no cativeiro esse aqui tava mexendo na boca das pessoas sem ser dentista esse aqui tava furtando e veio uma nova lei aumentou para três a seis a vítima continua no cativeiro esse aqui continua atendendo como se dentista fosse esse aqui continua furtando carros vem uma nova lei e subiria pra seis a doze neste contexto pergunta-se que lei será aplicada a b ou c a b ou c o que isso parece tu tem quatro assertivos na tua prova de a a d um lá vai dizer assim lei a outro lei b outro lei c e outra vai aparecer lei j por ali é o psicotec pra ver se não tem o debilóide ali e vai ter alguém que vai colocar o x lá é certo? sempre acontece escuta tem marcar o que aí? senhores qual foi a teoria que nós adotamos em relação ao tempo do crime? qual foi a teoria que nós adotamos em relação ao tempo do crime? atividade considera-se praticado crime momento da ação ou omissão? ok depois do corte que a lei c fez nesses três crimes você continua enxergando a atividade no primeiro caso? atividade no segundo? atividade no terceiro? então não tenha medo não tenha medo de aplicar aquilo que tu sabe vai aplicar a lei c mesmo que mais grave por quê? porque depois da vigência da lei c continuou existindo a atividade nem tudo tem que ser benefício pra essa malandragem então veja bem ó isso aqui é a súmula súmula 711 do STF ok? eu não vou querer que tu copie esse negócio aqui porque é uma perda de tempo vamos virar isso aqui texto fazer texto dali coloca assim aplica-se a lei vigente aplica-se a lei vigente eu tenho a impressão que agora no intervalo nós temos que subir pelo menos um ou dois grauzinhos esse ar tá congelando todo mundo acho é né quem tá nas pontas então tu já tá virado um picolé né é aí ó o curso é uma beleza pena que a gente pega a cestite fica uma bexiga todo podre é cestite é tuberculose é pneumonia mas o curso em si é bom mas é que o ar é violento então diz aplica-se a lei vigente a época da cessação da permanência parênteses crime permanente ah tava aí o controle velho não vou te contar é do último ato parênteses crime habitual e do último crime parênteses crime continuado ainda que mais grave ainda que mais grave parênteses é súmula 711 do STEP muito bem neste ponto nós já merecemos um café vamos fazer uma pausa tomar um café voltamos em seguida até mais parênteses do STEP do STEP do STEP Obrigado.